Eu quero a Tua presença, Deus Eu quero Te conhecer cada vez mais Acende a Tua chama no meu peito Faz arder a chama do Teu amor Quero o Teu monte subir Vou preparar o altar e ser a oferta Pra Te adorar Provar que és meu Senhor Renunciando o meu eu E o que pedireis Te entregarei Pois o Teu querer Sempre é o melhor Eu não temerei Acende o fogo Acende o fogo em mim Faz arder a chama desse amor Meu coração clama por Ti Acende o fogo Acende o fogo em mim Faz arder a chama desse amor Meu coração clama por Ti Quero o Teu monte subir Vou preparar o altar Vou preparar o altar e ser a oferta Provar que és meu Senhor Provar que és meu Senhor Pois o Teu querer Pois o Teu querer Meu coração clama por Ti Meu coração clama por Ti Acende o fogo Acende o fogo em mim Faz arder a chama desse amor Meu coração clama por Ti Meu coração clama por Ti Acende o fogo em mim Acende o fogo em mim Não deixe o meu amor se esfriar Deus Eu quero Tua chama ardendo no meu peito É o clamor do meu coração É o clamor da minha alma Acende o fogo em mim Acende o fogo, acende o fogo em mim Acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo Acende o fogo em mim Acende o fogo, acende o fogo em mim Acende o fogo, acende o fogo em mim Faz arder a chama desse amor Meu coração clama por Ti Meu coração clama por Ti Acende o fogo, acende o fogo em mim Acende o fogo, acende o fogo em mim Acende o fogo em mim Faz arder a chama desse amor Meu coração clama por Ti Acende o fogo, acende o fogo em mim Faz arder a chama desse amor Meu coração clama por ti A CIDADE NO BRASIL